Gerson, darei início na manutenção do seu Twin Famicom, o aparelho está muito bonito, em excelente estado de conservação, pouquíssimas marcas de uso, alguns arranhões bem superficiais, e o problema desse console, é que ao colocar o disquete, ele aparece o erro 22, então vou desmontar o aparelho, e já volto com o próximo vídeo. Essa é a parte interna, o aparelho está muito bonito, bem conservado, olha que lindo, dissipador de calor sem nenhuma oxidação, e aqui está o flop, onde você informou que fez a substituição da correia, ajustes, porém, o aparelho funcionou por um tempinho e depois parou. E como você enviou esse outro drive, que não passou por nenhum tipo de manutenção, então eu vou utilizar ele, trocar a correia, efetuar os ajustes, limpeza, e colocar no lugar deste daqui. Darei início na manutenção. Mecanismo completamente limpo e lubrificado, correia colocada, ficou muito bonito, E agora, irei montar. Tudo pronto. Ficou certinho. E o detalhe é que este daqui, foi muito mexido. Olha como a frente está solta, e o parafuso, bem apertado. Então eu vou desmontar ele por completo, para ver o que foi feito de errado. Aparelho conectado ao televisor, Iniciarei os testes de funcionamento com o meu cartucho. Jogo de número 6. Um jogador. E agora, Tchau. E aí E aí E aí Funcionamento perfeito, agora farei o teste do disquete. Funcionamento perfeito, agora farei o teste do disquete. Funcionamento perfeito, tudo certinho. Agora farei o teste do outro jogo. Funcionamento perfeito, agora farei o teste do disquete. Funcionamento perfeito, agora farei o teste do disquete. É isso aí, funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final, agradeço por ter deixado seu aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus! Até mais! Tchau! 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 Tchau!